Eu sou o José, e você está assistindo a TVZ. Como está? Quem é este belo homem? É Marcelo! Marcelo? Olá, olá, como estamos? Estou bem. Desculpe-me. Já quero atrasar, mas eu tenho o direito. Eu sou um velhinho de 80 anos, pode caminhar muito. Me disseram que cumpriste anos hace dois dias. E ayer? Qual microfone ele? Ayer isso eu cumpri 80 anos. Terminé meus 80. Agora empeço... Te vende 79? Não. Eu vivi meus 80. Agora empeço a viver 81. Completo 80. É com 79. É verdade, é verdade. Desculpe, vou colar... Te chamo em 20 segundos, porque estou provando o vídeo que estou gravando. Então, colo e te chamo em 20 segundos. Ok. Vale, vale, vale. Eu sou o José e você está assistindo a TVZira. TVZira. Por essa a internet não esperava. Que absurda. Eu tenho dois filhos, dois filhos e um filho. E um enteado. Um filho da minha mulher. São meus amigos todos. E tivemos a ideia de fazer uma festa. Para mim, um clube. Então, não parecia uma invitação para a festa de cumpleaños de um velho de 80 anos. Foi uma festa com muita dança, muito canto, muita alegria, muito álcool. Foi uma... E todos meus amigos. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Sim, muita gente. Porque... Eu tenho 80 anos. Uno tem tempo de fazer muitos amigos. E estão lá, os vejitos de minha idade. Os filhos, os filhos dos filhos. Foi uma festa muito emocionante. Muito emocionante. É uma profe fora de série que entre esses três livros é o mais antigo, não? Não, não. O mais antigo é o Flix. O Flix é o primeiro livro que eu publico para os filhos especificamente. Antes, eu fiz uma revista de cómics. E era ilustrador e cartunista. Mas o Flix foi o meu primeiro livro feito para os filhos, com texto e ilustração. Em 1969. E sempre nasceu com a ideia de contar de onde havia saído o color da luna. Sim, exatamente. Eu fazia um personagem. Um personagem nos periódicos do Brasil. Um personagem muito conhecido no Brasil naquele tempo. Que era um homem muito bom. Se chamava Jeremias, o bom. Então, eu já estava sendo o personagem há uns cinco anos. Estava um pouco fatigado do personagem. E busquei uma editora para fazer um livro com os cartunistas do personagem. E o editor disse, ok, eu vou fazer um livro. Mas você não tem um livro para os filhos? Eu tenho que fazer um livro para os filhos? Agora eu tenho que entender como eu vou fazer um livro em dois dias. Então, eu não posso ilustrar em dois dias. Mas também não posso fazer um livro sem ilustraciones. Mas os filhos a eles gostam dos colores. Eu posso fazer um livro só com o color. E com isso, quando eu cheguei a minha casa, eu já tinha o livro todo. E por coincidência, naquela semana, os americanos tinham chegado na luna com Apolo 11. E então, eu olhei uma ficha enorme de uma revista brasileira, que tinha a foto da luna em primeiro plano e da terra azul no céu. Então, me ocorreu que a color poderia ser a color da luna. E fiz o livro. E aí foi um grande êxito que tive o livro. E, desculpa, Ciraldo, a ideia de que fosse uma história sobre a exclusão de ser único. Porque, no final, é um livro sobre isso, não? Exatamente. De que surgiu? Que havia ao redor teu e eu que te fez pensar nessa história de esse modo? Eu pensei em fazer uma cor que tinha que dar a ela uma personalidade. Tratar a cor como se fosse uma coisa viva. O azul é uma pessoa, o roxo é outra pessoa, o verde é outra pessoa. E havia uma quarta color, uma quinta color, sem qualidade. E quando eu olhei a foto da luna grande em uma ficha enorme, este é o color. Então, me ocorreu que eu podia fazer a história de um color que não tinha espaço para ela na terra. Porque era feia. Porque era... Porque era... Sim. Não podia estar na primavera, nas banderas... Nada gostaria de ter aquele color tão triste. O suelo da terra era um color triste. México, como se diz. E a ideia me ocorreu... E contei a história... Uma vieira história. A ideia é vieira. O que é diferente, mas ao final se revela de grande qualidade. O pato feo da história antiga. O pato feo que se transforma em um cisne. Mais ou menos a ideia é essa. E contame este encontro com Neil Armstrong. Ah, sim. Quando... Quando foi... Cuenta um pouco essa história. Como foi esse encontro? Essa foi uma história fantástica. Porque... Porque... O governo brasileiro... Dio de presente, de regalo... A... 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 Para as mulheres dos astronautas... Uma água marina. Uma pedra brasileira. E para o astronauta... Dio... Mi livro. Então... Quando eu entreguei o livro a ele... Ele já havia leído o livro. Fui entrei... E fui a... Conocê-lo personalmente. Ele me recebeu no hotel. Quando eu entrei na habitação... Ele me disse... Congratulatão. Ele falou. Ele disse... Senhor... Eu é que tenho que dizer-te... Congratulatão para você. Ele disse... Não, não. Eu apenas... Solamente... Cheguei na luna. Tu has escrito um livro. Ele me falou assim... E... E... Verdadeiramente... Esse é o color da luna. Esse é o color da luna. Esse é o color da luna. Ele disse... Yes, yes. This is the color da luna. Flix. Can you write this for me? Você pode escrever isso para mim? Claro. Papá, papá. Escreveu. The Moon's Flix. Neil Armstrong. Apolo 11. E eu disse... Eu posso usar isso. Ele disse... É tuyo. É tuyo. E eu não pague nada. Então, todas as edições de Flix. Sea de onde sea, sale... Al final... The Moon's Flix. Neil Armstrong. Eu estou comprovando... E... Agora, Cidaldo... E... Já avançando... A nosotros dois livros... O Chico do Comic... E Una Profe Fuera de Serie... E... E... Os dois comparten algo... E... 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 Es decir, tu escreves esses livros com consciência política, política me refiro, não por... Sim, claro. ...político, mas por o bem comum, né? O escreves com consciência política, quiserem entender um pouco esse tomo, né? Como se te ocorreu que essa devia ser a forma de falar sobre a leitura? Sim, porque o problema é que o homem, o homem, quando sai para a vida, tem os cinco sentidos, mas não está preparado para a luta da vida apenas com os cinco sentidos. Um que tem os cinco sentidos, mas não sabe ler e escrever, vai ser sempre um sub-hombre, vai ser um homem de segunda categoria, para o emprego, para o trabalho. Um que tem os cinco sentidos, mas não lê, como quem respira, as oportunidades de êxito são muito difíceis. Tem que jogar muito bem no futebol, tem que ser um bom boxeiro, tem que ser um bom corredor, de carro, como tu conterrâneo aí, tem que ser um especialista em uma coisa que não necessite da leitura. Mas a leitura é fundamental, é como mirar, é como ouvir, é como ter sabor. O tipo que não lê é um handicap. Então, eu tenho essa preocupação, porque vivo em um país onde as coisas não estão todas feitas. Há muitas coisas para fazer em Brasil, falta muito para fazer em nosso continente. Então, eu não tenho a intenção de fazer proselitismo, eu não tenho a intenção de... Mas como é uma preocupação minha, aparece naturalmente nas coisas que eu faço, não com a intenção didática. Você tem que ter um motivo para escrever. Então, a mim me gosta de falar disso, porque eu conheço todo o país através dos meus livros. E a gente do Brasil tem que... O grande problema nosso é a educação. E o grande problema da educação é a leitura. Então, o problema mais sério do país é a leitura. Então, eu não tenho como ouvir disso. Eu tenho que estar atento para isso, porque eu posso dizer para uma gente que lê. Também a ideia de uma profe fora de série, algo que me interessa muito, é que é uma história rural, do campo, não é da grande cidade. Me parece uma decisão também curiosa, e muito mais considerando o êxito. Poderia dizer-se que é um livro que se tem leído incluso mais nas cidades que no campo, provavelmente, por tema de población. Há mais gente nas cidades. E sei que este livro foi importantíssimo para os meninos, para aprender a ler. E esse respeito vem de sua própria vida, Ciraldo, esta profe fora de série, sua vida no campo. Qual é a relação entre esta história e sua própria infância, que me dices que é o único que lembram das alturas da vida. Não, os dois livros, o Ninho da historieta e a maestra fora de série, fora de série, são, mais ou menos, tem tudo a ver com a minha vida. É criada, é inventada, mas é verdadeira. A história do Ninho da historieta se passou comigo. Eu não vivia exatamente no campo, era uma cidade de 15, 20 mil habitantes, na escola, mas toda a gente se conhecia. É mais uma história campesina, mas uma história provisiana, de uma pequena cidade. E tinha uma praça muito bonita, com uma igreja, e havia o tempo que vendia, periódicos que vendia revistas. Eu tinha 9 anos. Quando ele passou, mira a revista, mira a revista da historieta, me jogou a revista. Eu estava indo para a missa, para a igreja, me jogou a revista da mão. Eu me sentei no jardim, fui à missa, e comecei a olhar a revista da historieta, com Superman, Batman. Eu me olhei, e disse, Deus meu, essa é a minha vida. E isso está contado. Esse é o meu futuro. Eu não sabia, eu adiviné o meu futuro. Então, por isso escrevi o livro, que conta esta emoção. Eu comecei a ler com muita furia as historietas, a dibujar historietas. Assim, quando eu cheguei ao ensino médio, que tive que sair da historieta para o livro, eu descobri o valor da palavra. Mas não foi fácil abandonar a historieta para passar os livros. Mas foi um processo que você tem que fazer. Então, eu disse isso de uma maneira romanesca, que é o livro. E a maestra macanuda, ou a maestra fora de série, é porque eu tenho muita preocupação com isso da ensino. Muita preocupação, porque eu conheço muito bem o país. Então, eu tive uma maestra assim, que era meio louco, que não desenhava nada, mas ou menos. Mas metas são invenções, são coisas da literatura, porque a literatura é mais grande que a vida. Não, e tem um livro precioso, Ziraldo, e depois, eu suponho que o seu trabalho como cartunista explica, digamos, todos os códigos gráficos que há na história, porque há, digamos, estão esses collages, recortes de periódicos, outras historietas, caligrafia, escritura a mano, digo, é muito interessante porque exige ao leitor entender este livro como uma suma de outros linguagens, não é só um texto e uma ilustração por texto, são outras ilustraciones independentes, mas isso, honestamente, sinceramente, eu não faço nenhuma intenção, eu faço naturalmente, para contar a história da dona maestra, eu uso os recursos naturais, não me ocorre, tenho que colocar isso aqui, tenho que colocar isso, tenho que abraçar com o meu filho, eu não tenho, honestamente, uma segunda intenção, quando eu quero fazer sempre um conto que agrade, que faça o filho feliz, que seja um cambio, essa é a ideia. Você sabe que com o chico do cómic, me passou algo muito bonito, e é que, no momento em que as palavras começam a aparecer sem ilustraciones, eu recordei que, de pequeno, eu tinha problemas para dormir, muitos problemas, e minha mãe, um dia, me disse, bom, busca o seu peito, e te digo, en serio, recuerdo claramente o momento em que eu sonhava que estava em um bosque, e o sonho era uma palavra, era a palavra, S-U-E-N-O, que corria por o bosque, e me parecia divertido, porque é exatamente a ideia do chico do cómic, como de repente as palavras têm como uma presença gráfica, e quisiera saber também se ainda para ti as palavras têm essa presença gráfica, como te llevas tu com as palavras escritas, como as ve? Mi mamá me ensinou a ler, primeiro, conhecendo as letras, eu vou buscar um livro meu agora sobre letras para ensiná-les, porque tenho uns 10 amigos, amigos, Juan, vamos, podemos fazer um pouco de tempo para buscar o livro, que eu fiz, esse é o personagem que eu fiz, um nome muito bom, muito bom, eu fiz esses, os cartões, assim, olha, aqui a história, é tão boa, tão boa, que está a confessar com o pai, aqui, o pai, e o pai mira, e é ele que, então o pai muda, a Jeremias, é o bom, então, eu fui levar esse livro para a editorial, porque eu queria terminar de publicar as historias no jornal do Brasil, um periódico brasileiro, ok, eu publico isso, mas eu quero um livro para os meninos, e com isso mudou, cambiou completamente a minha vida, me transformei em um autor para os meninos, a minha mãe me ensinou a ler, primeiro, me ensinou as letras A, B, C, D, mas eu dibujava como se fossem coisas vivas, o A é um nome com as pernas abertas, o B é um nome com a barriga grande, o D é mais gordo que o B, a letra E, a letra E, um pouco mais e assim por diante, o C, era o que eu comia, um comilão, não? E demais, o ex, se é uma H com a cintura apretada, e eu dibujava isso tudo, então eu escrevi 26 livros, eu tenho, que são a história de cada letra como se fossem vivas, o A é um astronauta, o B é um romântico, o C é um comilão, e assim por diante, e os reuni depois em um livro único, então eu tenho muita fixação de transformar a palavra em imagem, mais ou menos, já é quase automático, então, eu compreendo muito bem este sonho seu sonho seu sonho e as ideias para fazer livros nascem assim, não? Você sonha com uma palavra e isso pode transformar em uma história, então, o sonho está, é o espaço onde trabalha a nossa imaginação. E, Ciraldo, você acha que na educação, os educadores, digamos, deveriam incorporar, utilizar com mais frequência os cómics para ensinar? Eu digo que o quadro do cómic para mim foi a ventana para o mundo, porque é muito mágico, porque principalmente porque o menino, como muitos adultos analfabetos, não compreende o cómic como uma narrativa, aqui é um momento, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, eu descobri que quem é analfabeto não consegue imaginar que o cómic seja uma narrativa. Então, quando um percebe que o cómic é uma narrativa, já abre a mente para compreender que a palavra também, escrita, eu já formou uma frase muito é fantástica, aqui está, aqui está, essa é a história da letra W, aqui é a letra U, a letra U é uma mão, uma mão aberta, uma mão aberta, aqui, é uma mão aberta, aqui, é uma mão aberta, aqui, é a letra U, então, então, tudo, tudo, se você tem as mãos abertas, as coisas, tudo, tudo, é uma mão aberta, é uma ideia chinesa, antiga, seja, seja, generoso, que tudo, 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 estão todos juntos aqui, nesse livro, 26 histórias, com as letras, vivendo, olha, olha lá, aqui está, o astronauta, chegando à luna, não é? então, por ter começado a vida dibujando, antes de escrever, eu tenho uma ligação muito grande da palavra com a imagem e a mente, automaticamente. Não, Giraldo, eu te agradeço muito o seu tempo, e como isso vamos proxerir com vários professores, o último que te pediria é um mensagem em sua experiência, como educador accidental, digamos, não? Um saludo aos educadores aqui de colombia que se vão acercar a seus livros e que seguramente começaram a usá-los no colégio. Eu, primeiro que tudo, eu tenho que dizer, falar-les de minha enorme simpatia por colombia, muito grande, honestamente. Eu estive aí há muito tempo e foi uma coisa muito agradável a maneira com que as pessoas me trataram e na última feria me gostou muito ver as banderas na feria da colombia, da Inglaterra e do Brasil, porque são as três línguas que os colombianos têm que aprender na escola, o espanhol, o inglês e o português. Eu me quedo contentíssimo com isso, um homenagem. Toda vez que tem qualquer coisa de futebol, de basquete, da hora da carreira, eu gostei que os colombianos tenham a vitória, menos contra o Brasil, claro, mas quando ganharam a Argentina, que felicidade, eu me quedo contentíssimo, não por a Argentina, por a colombia. Então, quero agradecer este carinho e dizer que eu tenho uma frase que eu falo muito aqui no Brasil, que virou uma espécie de leienda para todas as escolas do Brasil, que diz estudiar é muito importante, mas ler é muito mais importante que estudiar. Esse é o mensagem que eu tenho para meus amiguitos colombianos. E, alémais, estamos presentando no Instituto de Brasil em Colômbia, o qual multiplica ainda mais o intercâmbio do que tu falas. Claro, sim, porque eu posso caminar, eu não posso caminar daqui a París, mas eu posso caminar daqui a Bogotá, um pouco gastativo, vai demorar muito tempo, mas posso ir caminando, ou seja, temos a mesma terra, então temos que estar mais unidos em todo, pois esse é um caminho, a literatura pode ser um caminho para uma integração maior entre os povos latino-americanos. Bom, Ciraldo, nada, te agradezco muito o teu tempo, e, bom, desde aqui te enviaremos todo o reporte de como haja salido a apresentação, vale? e me manda um video, não? Você me manda um video, não, um CD, um CD, professor Viejo, eu tenho tempo de video, que já é uma coisa antiga, antiga, que fantástico, muito gusto. Você está assistindo a TV Zira, atenção, não é a Alja Zira.